Eu sou Wilson Carlos e é um prazer ter a sua companhia aqui em nosso canal. Você não é inscrito ainda? Inscreva-se, deixe seu like, comente abaixo, não esqueça de ativar as notificações todas. Nesse vídeo que vamos trazer, já estava devendo esse vídeo, né? Sobre a questão da atualização do Zoom, versão 5.4.9. Já está quase saindo a versão 5.5 aí, não falei sobre a versão 5.4.9 ainda. Mas quais foram as novidades? Vou estar mostrando algumas coisas interessantes que eu achei ali, que é essencial para o nosso dia a dia que nós usamos. Esta lista vai estar aí na descrição do vídeo para vocês, sobre as novidades. Ali falou sobre a questão ali de bloqueio de aviso de tráfego, dar um criptografado, que é um lugarzinho que mostra lá, sobre não perturbar durante o compartilhamento, reforçar a autenticação de reunião interna, recursos de reunião. O que eu achei interessante é, antes, quando você estava em uma reunião que tinha uma sala simultânea, se o anfitrião com o anfitrião estivesse em uma sala simultânea, lá no caso, ele não conseguia admitir um novo participante. E agora é possível, mesmo ele estando dentro de uma sala simultânea. Isso é legal também ali. E teve outros problemas resolvidos ali, com a questão ali de tons verdes no vídeo, melhorias de segurança, pequenas correções de bugs. Vamos abrir uma reunião e mostrar para vocês quais foram algumas dessas mudanças, essas novidades. Estamos aqui em uma reunião do Zoom. Estou gravando aqui pelo OBS, não estou gravando aqui pelo Zoom mesmo. É mais fácil gravar pelo OBS, tem a menor qualidade. Se você clicar aqui, nessa opção, aqui dentro vai mostrar sobre criptografia estabilitado. Quando estiver alguém na reunião que não está com a criptografia habilitada, vai aparecer a informaçãozinha aqui. que pulando não está, duas ligações, alguém não está habilitado à criptografia. Então dá informação aqui, nessa novidade aí no Zoom, tá bom? Outra novidade que eu achei bem interessante, quando você é um anfitrião ou co-anfitrião, você recebe a notificação lá dentro da sala simultânea que tem alguém querendo entrar na reunião. Vou estar abrindo aqui, vou abrir uma sala, apenas uma sala, vou criar a sala aqui, sala 1, e vou abrir essa sala, ingressar nessa sala. Sim, ingressei na sala. Estou ingressando, aqui ó, estou ingressando na sala. Pronto, olha lá, já ingressei nesta sala simultânea. Pode ver aqui, ó, o íconezinho azul aqui, que eu estou na sala. Meu smartphone, vou ingressar nessa reunião aqui agora, na sala principal, ó, ingressar. Estou ingressando aqui agora. Olha que interessante, olha que apareceu aqui, ó. Wilson Oliveira na sala de espera admitir na sessão principal e visualizar. Se eu clicar em admitir, ele já vai ser, o meu smartphone aqui, já vai ser admitido na sessão principal. E se você clicar em visualizar, o que acontece? Olha lá, ó, aparece a listinha aqui de participantes, tá? É só você clicar em admitir, ó. Deixa eu te colocar de lado, admitir. Vou fechar isso aqui, não tem problema. Está entrando aqui, ó, está se conectando. Conectou lá na sessão principal. O anfitrião abriu salas simultâneas. Aguarde até ser atribuído. É a mensagem que apareceu aqui na telinha para mim, tá bom? Apareceu aqui, ó. Então, lá na sala da sessão principal. Eu estou aqui dentro de uma sala simultânea. Ó, e percebam que, ó, sala simultânea, se eu clicar nela, percebam lá, ó, Oliveira na sala principal. Não ingressou, porque eu estou na sala 1. Se eu sair aqui da sala, né, se eu for lá para a sala novamente. Sair da sala simultânea. Retornando para a sessão principal. E na sessão principal, estamos aqui. Olha que interessante. Eu vou passar para o Wilson, nesse aqui, no meu smartphone. Vou tornar ele anfitrião. Sim. Agora eu não tenho mais função nenhuma na reunião. Eu não sou mais nem com anfitrião. Eu sou, né? Pode ver ali, ó. Se ele entrar aqui na aba de participantes, eu sou simplesmente um mero participante. Agora, no smartphone aqui, eu vou entrar aqui na aba de participantes e vou colocar o Wilson Carlos como co-anfitrião. Sim. Pronto. Agora eu sou um co-anfitrião. Perceba que já apareceu mais opções abaixo para mim. E eu vou, novamente, ingressar na sala simultânea aqui, ó. Vou ingressar novamente. Sim. Entrei na sala simultânea aqui já. E eu vou entrar aqui para o meu outro smartphone agora, para vocês perceberem. Porque eu já tenho um smartphone conectado, né? Esse smartphone aqui, ó. Ele é o anfitrião. Agora eu vou conectar por outro aqui, para mostrar para vocês que aparece a informação também para um co-anfitrião para ajudar na reunião. Ó. Percebam? Para co-anfitriões também aparece a mensagem se eles estiverem em uma sala simultânea para admitir as pessoas. Então, não é só para o anfitrião. Para o anfitrião e co-anfitriões, ó. Admitir na sessão principal. Sair da sala simultânea. Retornando para a sessão principal. Apareceu abaixo aqui. Olha aí. Percebam que agora tem três conexões, né? Depois eu quero trazer um outro vídeo falando sobre salas simultâneas. A versão 2.0. Porque já teve atualizações como essa. É uma atualização. Não tem muito o que ser mostrado aqui dentro mais. E essas aí foram algumas das novidades da versão 5.4.9 aqui do Zoom. Então, pessoal. Essas aí foram algumas novidades, né? Eu até falei um dia que eu fiz uma live. Falei link pessoal, né? Que essa era uma novidade. Mas mostrei para vocês aqui. Não tem muito o que ser mostrado, né? Todas as versões que tem lá muitas novidades. São alguns acréscimos. Algumas novidadeszinhas. Algumas minorias em questão de áudio. Que não tem muito ali perceptível. Alguns erros que dava, de repente, do jeito que estava. Não tem como ficar mostrando muitos detalhes, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva se não for inscrito. Comente. Compartilhe. Ative todas as notificações. Isso vai ser de grande ajuda aqui para o canal. Lembrando, se você puder fazer a contribuição no Aplaudir, né? Um valor de contribuição de 2 a 50 reais. Serei eternamente grato. Se você quer saber mais sobre o Zoom, tem vários vídeos aqui no canal já explicando muitos detalhes sobre o OBS Studio. Mas se você quer fazer uma assessoria pessoal ou nenhum grupo, quer aprender mais, eu trabalho também com assessorias. E entre em contato com o meu telefone. É o primeiro link na descrição, logo abaixo. Que Deus abençoe você e a sua família. Protejam a todos. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.